Olhem para isto, maravilha, faltam umas palavras, falta muito dinheiro, ainda não fizeram ofertas, para este produto, isto é um produto único, disto não é fácil encontrar, aliás, basta olhar e a bolsa volta. Um produto destes, nós, enfim, visitá-lo e pô-lo à venda. Enfim, pensámos, a disputa vai sendo um grande, podemos causar um mutir na feira. Estavam deixando, enfim, irraciosos, mas o meu colega insistiu, enfim, pronto, vou experimentar um produto novo, enfim, pronto. Estamos a falar aí de 3 mil dinheiros, uma coisa assim, produtos espetaculares, isto é absolutamente fantástico, fantástico.